Quando nós somos submetidos à presença de Deus, algo em nós precisa morrer. Talvez o que precisa morrer em nós seja o orgulho, talvez a vaidade, talvez o nosso próprio ego, a nossa vontade, o nosso achismo. Talvez Deus quer tirar do nosso coração o ódio. Tem pessoas que sentem ódio por alguém que feriu ela, que magoou, que decepcionou. Talvez o que precisa morrer seja o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a inveja, o ciúme. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreveu assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu estou morto agora, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso que haja a morte do nosso eu. Para que Cristo viva em nós. Filipenses, capítulo 1, verso 21, diz assim, Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo falando. Romanos, capítulo 6, verso 8, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós não somos nada sem a presença de Deus. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim, olha, No passado, todas essas coisas, ele estava falando do seu conhecimento, da maneira como ele cumpria a lei, do seu comprometimento com as coisas, ele diz assim, olha, no passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer plenamente, conhecer completamente, Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora, é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Olha Paulo falando. E sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que nós precisamos buscar não é tanta teologia, não é tanto conhecimento. Teologia é importante, conhecimento é importante, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, porque há poder na presença de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. O poder da presença de Deus. A presença do Senhor, ela nos faz fortes. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas se tornam pequenos. as nossas crises familiares, os nossos problemas relacionados a finanças, as nossas enfermidades se tornam pequenos quando nós somos levados à presença de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 4, pastor, você está citando muito versículo. Olha, eu gosto quando eu falo muito versículo, porque quanto mais versículos eu falo, mais respaldo tem a mensagem que eu pregar aqui. é melhor do que eu falar de mim mesmo, do que eu falar as minhas próprias palavras, é falar a palavra de Deus, de uma forma contextualizada, que você entenda, e que você possa aplicar na sua vida. Eu estou dizendo que a presença do Senhor nos faz fortes. E Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 4, no verso 12 e 13, diz assim, olha, eu sei, filipenses, o que é estar necessitado, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Sei viver com pouco e com muito, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí no verso 13 ele diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A presença do Senhor nos faz fortes para enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, em Jesus Cristo, nós somos fortalecidos. Em Isaías 43, o Senhor dá uma promessa especial ministrada através do profeta Isaías para aqueles que amam a Deus. Deus diz assim, olha, não temas, não tenha medo, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus chama você pelo nome. Você que está aqui, acompanhando essa mensagem, Deus conhece você pelo seu nome. E ele diz em Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por qualquer problema, por qualquer situação, e sobreviver. E mais do que isso, você não somente sobreviverá, mas você será abençoado e favorecido, porque a minha presença está com você. Aleluia. Na presença de Deus, nós também encontramos descanso. É o que Deus falou para Moisés. A minha presença será contigo e eu te darei descanso. Às vezes, tudo que nós estamos precisando é de descanso. Eu acabei de ler uma postagem aqui de um pastor, um grande amigo, que está entrando em um período sabático do seu ministério. E ele, com muita coragem, com muita determinação, postou isso na rede social, dizendo, olha, a direção que o Senhor me dá agora é de descansar, é de me dedicar mais à minha família, porque a minha família é o meu principal projeto, é o meu primeiro ministério. E eu me enchi de alegria ao ler essas palavras dele no Instagram, e o congratulei pela sabedoria. Há um tempo para todas as coisas, e há um tempo em que Deus quer somente que nós descansemos nele. Nós estamos muito acostumados a muita agenda, né? Corre daqui, corre dali, acorde um aqui, visita um ali, ora por um, lê a Bíblia, ora, corre. Deus, às vezes, quer nos dar descanso. E no hebraico, a palavra descanso aqui, significa um repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, olha, não importa que tipo de inimigos, ou que tipo de lutas você tenha que enfrentar, você sempre vai poder encontrar um descanso tranquilo em mim. Deus quer dar a você descanso. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Na presença de Deus encontramos descanso. Jesus disse assim, olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Olha só, venham até mim, venham até a minha presença. Na presença de Deus encontramos descanso. Você terá paz, tranquilidade, paciência, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar a orientação, sem ter aquela sensação de que o chão está se abrindo, você vai viver um tempo de descanso. Quando você entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Amém? 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 Amém?